Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje aconteceu uma coisa muito ruim, que não foi muito legal, né pai? É galera, vou contar pra vocês, como vocês viram no título do vídeo, o Pierre Start foi banido do TikTok. Mais uma vez galera. Já é a segunda vez galera, só que nós conseguimos descobrir o motivo. É. Porque os nossos vídeos são tudo dentro da diretriz da comunidade, respeitando os outros, sem violência, sem palavrão. Respeitando as leis, tudo. Só que daí, a gente descobriu que o Pierre perdeu, ele perdeu arroba piero start oficial e o arroba piero start tracinho, é, arroba piero tracinho start. Não é. E galera, a gente descobriu o motivo que é... Galera, o motivo é que eu tava lá no TikTok, só que o TikTok, ele não pode fazer vídeo com crianças menos de 13 anos. É, na verdade as crianças podem aparecer no vídeo. É, até pode. Só que o dono da conta, ele tem que ter mais de 13 anos. Ou 13 anos, 13 anos acima. É. E daí a gente geralmente fazia uma conta com o perfil do piero, né Pedro? Uhum. O perfil piero start, porque ele é o youtuber, todo mundo conhece. E agora a gente acabou de criar uma outra conta no TikTok, né, chamada Família Pier Start, né? Isso, eu vou deixar na tela aqui o novo TikTok. É. Pra quem quiser seguir ele lá, porque essas contas que ele perdeu, já era galera. Perdemos. E também, galera, a gente tava muito feliz, né Pedro? Que a gente fez... Galera, a gente fez um vídeo chamado Tosquinho, né? É, é a dublagem do Tosquinho. É, só que galera, ele chegou a 3 milhões de views. 3 milhões de views no TikTok. Mano, ele ganhou... Em 3 dias ele ganhou 200 mil inscritos. E eu perdi. E daí, eu vou deixar esse vídeo pra vocês verem, que é muito legal. Muito top. Já voltamos. Experimente isso aqui, ó. Não, eu tô na boa, cara. Vai, só um tasquinho. Tá. Um tasquinho, só isso. Ah, ah, o que que você achou? É muito, é massa. Então, galera, esse foi o vídeo. Mano, 3 milhões, cara. Todo mundo que conhece TikTok sabe que, pô, viralizar um vídeo não é fácil, né? Não é. E daí o pessoal comentando, olha o Pier Start, o menino do Rico vs Pobre. Cara, ele fez parte da minha infância, mano. Muito top. Muito comentário legal, muita gente legal. Muita gente top, divertida, legal, feliz. Pessoal que comenta coisas boas, né? E daí, o TikTok baniu o Pier. Ah, cara. Então, galera, a gente veio contar pra vocês, porque o pessoal, o que eu pensamos é, sumiu o TikTok, porque tava bombando, tá bem visto. Verdade. Vendo bastante seguidor. E a gente também fez esse vídeo aqui, foi bem legal, ó. Verdade. Muito top. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto